Você sabe mexer no Poco M5? Sério, você sabe mesmo? Eu duvido que todas as informações que eu vou trazer nesse vídeo você já saiba desse aparelho. Vamos fazer um teste então? Veja o vídeo até o final de dicas, truques e funções do Poco M5. Eu quero aqui começar te mostrando como você consegue retirar os botões aqui da tela e ter mais espaço aqui para utilizar na tela do aparelho. Para você fazer isso, você vem aqui em configurações e procure por configurações adicionais. Aqui dentro você vem em tela infinita e aqui nós vamos ter a possibilidade de modificar se eu quero botões ou gestos em tela cheia. Quando eu clico em gestos, ele dá aqui para mim a possibilidade de eu aprender. Eu vou colocar aqui agora não, que eu já vou mostrar para você como é que funciona. Perceba que na parte de baixo agora, os botões sumiram. Ao invés disso, temos uma linha aqui embaixo presente. Olha o que vai acontecer agora. Antes eu apertava aqui em voltar com o íconezinho que tínhamos aqui. Mas agora se eu vim da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o voltar acontece. A direita para a esquerda, eu volto aqui uma tela, da esquerda para a direita, a mesma coisa acontece. Se eu for de cima para baixo, aqui da parte de baixo para cima, olha o que vai acontecer. Eu volto aqui para a área de home. E se eu colocar de cima para baixo, mas segurar um pouquinho, eu abro todos os aplicativos que estão em segundo plano. Olha só que coisa legal. Além disso também, eu consigo fazer algumas outras modificações como ocorre aqui embaixo. Como por exemplo, se eu rolar nessa partezinha da linha, de um lado para o outro, ele vai passar de um aplicativo para o outro. Aqui não aconteceu, eu vou fazer novamente. Olha só, está vendo? Os aplicativos que estão em segundo plano, eu posso passar de um para o outro. Algo bem bacana e tem outras coisas aqui também que você pode dar uma olhadinha, mas o principal é isso. Uma outra coisa legal que dá para fazer aqui também é mudar as imagens que ficam aparecendo aqui na tela de bloqueio. Olha só, está vendo que tem uma imagem aqui? Eu vou apertar e abrir de novo, veio outra imagem, apertar de novo, olha só, veio uma outra imagem novamente. Para você fazer isso, é bem simples, é uma configuração que nós temos também aqui no Poco M5. Para isso, você vem aqui dentro de configurações, em tela de bloqueio e procura depois por carrossel de plano de fundo. Aqui dentro, quando você seleciona, deixa a sua opção ativada, vem aqui em mix de plano de fundo, você pode até ativar outros temas que não vem aqui no caso do vídeo mostrar, mas você dá uma olhadinha também para você encontrar outros temas interessantes e pronto. Depois que isso estiver ativado, você vai ter aqui uma personalização na sua tela de bloqueio e diversas imagens diferentes para você colocar aí no seu Poco M5. Dá uma verificada aí, vê se está inscrito no canal. Se inscreve então, deixa o sininho de notificações ativado para não perder os novos conteúdos. Agora eu quero te mostrar uma coisa bem bacana, vou bloquear aqui o aparelho, eu vou abaixar e levantar, você vê que não acontece nada, mas tem uma possibilidade aqui que vai facilitar muito a sua vida. Você vem aqui em tela de bloqueio e deixa essa opção aqui ativada, levantar para ligar a tela. Quando eu ativo essa função, olha o que acontece, eu vou bloquear novamente o celular, vou colocar para baixo, não estou apertando em nada, vou colocar aqui para cima e olha só, a tela acende sem apertar nada. Novamente, eu vou até tirar o celular das minhas mãos, vou levantar ele, ela apagou e do nada ele acaba aqui aparecendo. É algo bem legal para você deixar aí ativado uma comodidade a mais para você. Agora uma outra coisa legal que você consegue fazer aqui também é ler o QR Code com o seu Poco M5 de uma maneira muito rápida. Eu estou aqui com o manual, por exemplo, da Xiaomi, um dos fones da Xiaomi, eu vou usar ele de exemplo para você ver como eu consigo ler o QR Code. Para isso, você rola aqui para baixo na área das funções e procura por essa função aqui, digitalizador. Quando você clica nela, ele vem aqui pedindo para você concordar, para poder utilizar, eu vou concordar aqui, vou deixar utilizar durante o app a minha câmera e essa parte que está mais clara, eu coloco a imagem do QR Code, como eu acabei de fazer aqui. Nesse caso, ele vai me mandar para um site e assim eu vou conseguir abrir o site depois de ter visto esta imagem do QR Code. Olha, tem outras funções bem bacanas que eu quero mostrar nos outros vídeos, que é, por exemplo, como você consegue traduzir para o português essas letras que estão em chinês. Isso é possível, então fica ligado no canal que nos outros vídeos também eu irei mostrar isso. Mas continuando aqui, eu quero agora te mostrar como você consegue, por exemplo, utilizar a impressão digital que nós temos. Está vendo que desbloqueou com o meu dedo? Isso acontece porque eu já deixei ativada aqui a impressão digital que nós temos aqui no botão Power do Poco M5. Para você fazer isso no seu também, você vem aqui em Configurações e procura por Senhas e Segurança. Aqui dentro de Senhas e Segurança, perceba que nós temos essa área bem aqui, impressão digital, o meu já está ativado, eu vou clicar aqui em cima, vou colocar aqui o meu padrão, abrir aqui com o meu padrão, e aqui você vai ter essa possibilidade aqui, adicionar impressão digital. Quando você clicar nela, ele vai pedir o padrão novamente, coloquei o meu padrão, ele vai dar uma imagem sobre o que eu tenho que fazer, que é colocar o dedo que eu quero utilizar, que eu vou utilizar o meu polegar mesmo, nesse caso aqui, e eu vou colocando várias vezes, até essa imagem onde está aparecendo esses azuis, fique totalmente preenchido o que seria digital, o que seria o dedo. Então eu vou colocando, colocando, coloque várias vezes, vai colocando várias vezes, até o celular ele entender que você fez toda a impressão ocorrer, e assim ela será adicionada. E o que é bacana, eu acabei aqui colocando agora duas vezes no meu polegar. Eu te indico a fazer a mesma coisa com o seu dedo que você está utilizando, quer utilizar, porque com isso você vai ter mais facilidade para que o desbloqueio aconteça, ele reconheça o seu dedo. Então eu vou colocar ele aqui, e olha só, o desbloqueio acontece, faça isso aí no seu Poco M5 também, e tenha mais velocidade, praticidade, para desbloquear o seu aparelho. Saiba também que é possível você transmitir, espelhar o seu celular numa televisão, por exemplo. Pois é, para você fazer isso, você vem aqui na parte novamente das funcionalidades, rolando para baixo, e procura por transmitir. Eu vou agora aqui para a minha televisão, para você ver como é que eu vou fazer. Então eu estou aqui com a TV ligada, vou vir aqui na opção então de transmitir, vou clicar em cima, ele vai começar agora a procurar algum aparelho eletrônico para que consiga fazer o pareamento, né? Aqui no caso estou na televisão, já apareceu aqui para mim, vou clicar, esperar carregar, carregando agora aqui, e olha, depois que foi carregado, pronto. Agora eu consigo mexer na televisão, tudo que aparecer aqui no celular vai aparecer ali na televisão também, de forma em pé, como também de forma deitada. Tem um íconezinho bem aqui, azul, você clica em cima dele, que ele vai aparecer algumas opções aqui para a gente. Deixa eu conseguir focar. Agora que eu foquei, por exemplo, eu posso transmitir como aparece aqui no meio, mesmo com a tela desligada. Se eu apertar ali, o celular vai ficar desligado, mas vai continuar aparecendo ali na televisão. E eu posso aqui também, por exemplo, se eu entrar aqui no jogo e o celular ficar deitado, automaticamente na televisão vai ficar deitado também, tá vendo? Então é bem legal, dá para você assistir filme, enfim, fazer várias coisas com essa função. Agora para você que é gamer vai gostar muito dessa função, que é a função do Game Turbo. Eu vou te mostrar aqui o que é, vindo aqui em configurações, clica em recursos especiais e procura por essa opção aqui, Game Turbo. Ele vai agora abrir aqui, que o Game Turbo na verdade faz parte do Game Space, e quando eu abro, eu tenho aqui a possibilidade de todos os jogos que eu baixei, eu colocar, adicionar aqui dentro do Game Turbo. Game Turbo, temos aqui alguns presentes, mas eu vou vir aqui no mais, que existem outros jogos, até outros aplicativos que você consegue colocar aqui dentro também, né? Mas ó, nesse jogo bem aqui, Battle Prime, vou clicar aqui no Battle Prime, agora o Battle Prime vai estar aqui também presente na área dos jogos que eu consigo utilizar o Game Turbo. Eu vou vir aqui em configurações para te mostrar outras coisas que você consegue fazer, né? Você consegue, por exemplo, o modo de desempenho, mexer na parte de Wi-Fi, como é que vai ser o tipo do seu toque, você pode melhorar também a questão do uso de velocidade do Wi-Fi por aqui, diminuir o brilho se for o caso, tem muita coisa bacana. Vou entrar aqui no jogo para você ver outra funcionalidade. Ó, tô aqui dentro do jogo, aqui na parte lateralzinha, eu consigo abrir o Game Turbo da esquerda para a direita, como eu acabei de fazer. Eu consigo acelerar, por exemplo, e aumentar o desempenho. Então o FPS do jogo, ele vai ser melhorado, vai ser melhor trabalhado, posso capturar a tela por aqui, gravar o jogo aqui também, mexer nas configurações, colocar um tempo. Se eu quisesse que começasse a ver o quanto tempo eu fiquei jogando, eu conseguiria colocar e muitas outras funcionalidades bem legais que você consegue aqui fazer com o Game Turbo presente. Então dá uma olhadinha também nessa função, que aí você consegue utilizar ela na hora da sua jogatina. E falando em jogatina, deixa eu sair agora daqui, porque tem outra função bem legal que eu quero aqui te mostrar, que é a possibilidade de se tornar um desenvolvedor aqui do Poco M5. Mas como assim, Eliseu? Vai abrir agora para você funções secretas, coisas que normalmente você não conseguiria fazer no Poco M5. Pois é, para você fazer isso, você entra aqui dentro de configurações e procura aqui, ó, sobre o telefone. Aqui dentro de sobre o telefone, você clica nessa área aqui, ó, a versão da MIUI, vai clicando. Quando você clica, está vendo que está aparecendo aqui para você essa frase? Na verdade, aqui para mim, vai aparecer para você também, ó. Falta uma etapa para se tornar um desenvolvedor. Vou clicar novamente. Agora eu sou um desenvolvedor. E o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer bem aqui. Agora que eu sou um desenvolvedor, eu vou vir aqui em configurações adicionais e vou rolar aqui para baixo. E essa opção aqui, ó, opções de desenvolvedor no seu celular, antes de você fazer essa função, ela não existe. Mas agora ela está existindo. Clique em cima dela como eu vou fazer aqui agora e vou te mostrar uma função muito boa para você que é gamer poder deixar também ativada no seu celular e aproveitar ainda mais a questão de ver quanto fica de FPS. Ó, você vai procurar por essa opção aqui, ó, Power Monitor. Dentro dela, clica nessa primeira em Start e vai vir essas opções aqui para você. Você pode clicar aqui, ó, e clica nessa setinha para deixar só essa informação mínima aparecendo. e olha o que eu vou fazer agora. Eu vou voltar aqui dentro do jogo. Está vendo que ficou essa areazinha verde aqui? Essa verde tem a parte do FPS, olha só. Está mostrando que o jogo está relativamente lento, né? Com FPS de 20, 24. Eu já vou fazer um vídeo exclusivo de teste de jogos. Então, não se preocupe com isso daqui, que lá eu vou trazer maiores detalhes. Mas já saiba que você consegue utilizar uma função para ver o FPS aí dentro do seu Poco M5. É algo muito legal. Agora eu quero te mostrar como você consegue aumentar o tamanho das letras da tela. Pois é, vai que você tenha a necessidade, talvez tenha uma letra maior para a visibilidade ficar melhor. Você consegue fazer isso também. Você vem aqui em Tela e aqui dentro de Tela tem várias funções, mas você vem nessa daqui, ó, tamanho do texto. Quando você clicar, aparece aqui embaixo os níveis de tamanhos que você consegue colocar. No caso, eu vou colocar no máximo para você ver realmente a diferença. Olha só como aumentou muito. Vou voltar como é que estava. E assim você consegue também deixar menor, se for o caso, se tiver necessidade. E prefira, né, deixar a letra bem pequenininha. Vou deixar no modo padrão, mas aí você coloca a que for do seu agrado. Outra coisa bacana também, que eu vou te mostrar agora, é que você, para ter uma comodidade melhor, você consegue dar dois toques na tela e ela acender. Pois é, isso é possível. Vou te mostrar aqui como é que você faz. Você vem aqui dentro de Configurações novamente, vem aqui em Tela de Bloqueio. E em Tela de Bloqueio você vai ter essa opção aqui, ó. Toque duas vezes para ligar ou desligar a tela com dispositivo bloqueado. Vou bloquear aqui, dois toques. E olha só, a tela acende. Abaixei, levantei, que é aquela outra funcionalidade. Já acendeu também. Então, temos agora duas comodidades para você ver o horário e a tela de bloqueio acender o seu celular. Acabou, Eliseu? Não, não acabou, não. Tem uma outra função muito legal, que é a possibilidade de diminuir os toques indesejados ao bolso. Digamos que você está com o celular assim ligado, coloca ele no bolso, acaba ligando para alguém, apertando alguma coisa, mandando alguma mensagem. Isso agora vai parar, pelo menos vai diminuir que isso ocorra com essa função ativada. Para isso, aqui novamente em configurações e tela de bloqueio, a gente vai aqui procurar pela função modo de bolso, que é essa bem aqui, no meu caso já está ativada. Verifica se o seu está também. E isso vai evitar muita dor de cabeça, pelo menos melhorar, que evite dor de cabeça para talvez mandar mensagem para alguém, ligar a câmera, tirar foto, enfim. Vai melhorar a sua vida com o seu Poco M5. E aí, fala para mim, se eu saber de tudo isso que eu acabei de mostrar aqui hoje para você, deixa nos comentários se sabia ou não, e qual foi a função que você mais gostou. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.